Ok, pessoal, eu estou aqui na lavoura de um trigo, né, pode chegar mais perto. E aí, como vocês podem ver, olha aqui, ó, estou mostrando aqui os cachos. Toda vez que você estiver comendo uma pizza, comendo um macarrão, ou derivados, né, de massa, qualquer massa, lembre-se do agricultor que produz essa coisa linda que vocês estão vendo. Porque, às vezes, você não conhece a lavoura de trigo. Então, hoje, você está vendo aqui, nós estamos aqui em Roncador, Paraná, e esta é a lavoura de trigo. Aí, eu faço uma tomada, nobre. Para vocês terem noção de que coisa linda é a lavoura de trigo. Coisa de Deus. Muito bom. É tanto que faz o pão nosso de cada dia, não é, gente? É isso aí, um abraço.